E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora Forza Horizon 3. Eu vou jogar agora com um carro 2016 de Espanha, GTA. É o GTA Spano, edição Duracell. É um carro muito bacana. A gente vai dar um rolezão com ele agora. Vamos lá então. Olá Luan, eu identifiquei outro possível candidato a ser grid. Vamos lá então galera, vamos dar um rolezão com esse carro. Ele corre pra cá. Vamos pegar aqui uma pista. Pra gente ver até quanto ele consegue fazer na velocidade. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui no mapa pra gente pegar aqui um retão. Caraca, aqui é show. Ah, eu tô pertinho, vamos lá. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá então. Deixa eu dar aqui meia volta. Você que tá chegando agora aí, se inscreva no meu canal. Não esqueça de compartilhar aí no Facebook com seus amigos. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Opa. Vamos lá galera, esse carro é muito bonito. Deixa eu entrar aqui no cockpit. Olha, eu tô aqui na... Na estrada. Agora, deixa eu ver aqui pra onde... Pra qual lado que eu vou. Ah, vou ter que botar um pra trás, isso. Vamos lá. Dá a minha volta aqui. Vamos embora correr com ele até no talo. Vamos ver até quanto que ele faz de velocidade. Bom, se eu não bater em ninguém aqui, né? Vamos lá. Partiu. Vamos embora. Esse carro é muito bonito, galera. Muito bacana. Agora o negócio aqui é não bater nos carros. Caraca, eu já tô a 300 quilômetros. 324. Caraca, mano. Esse carro corre muito. Ó, sentiu aqui. Tem piloto. 365. Será que chega a 400? Será? Ai. Bati ali, já era, já era, já era. Já era. Já era. Bateu, já era. Que rir com o carro, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos bater um rastro? Como é que eu faço bater rastro aqui? Se eu apertar aqui alguma coisa aqui, eu acho. Não, não é aqui, não é aqui. Ah, aqui eu tô tocando a música. Aqui eu tô botando a música. Ah, bota uma musiquinha aí pra ficar legal. Pô, queria bater o rastro. Agora eu não sei qual é o botão. Esqueci qual é o botão aqui, cara, pra bater o rastro. Pô, sacanagem. Eu tinha configurado aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Eu tinha configurado aqui. Agora eu esqueci, mano. Esqueci aonde que é. Qual o botão? Deixa eu ver se é... Não, não é, galera. Não sei, eu esqueci qual o botão. Trânsito aqui. Bom, aqui é o final. Vamos dar, vamos tentar agora... Não sei, ele chegou a 365 km. Eu não sei se ele vai chegar a 400 km. Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos tentar mais uma vez. Esse é o GTA Hispano. Edição aí do Uracel. Ih, que droga, mano. Fazer muito... Ó, caraca, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É esse mesmo. Ó, ó, ó. E agora? Me endoidou, porra. Bora. Vambora fazer agora... 400, será que vai? Vambora, vambora. Agora sim. 323. E tem bem ligados. 346. 48. 57. 63. 66. Acho que não chega a 400, não. O máximo é isso aí, galera. Não passa disso. 366 km. Vim, corre bom. Vamos com o que pete. Nem se tentem. Bônus. O máximo, galera. 370 km. Não passa disso. Não passa disso. É o máximo. É o máximo que esse carro consegue. 370 e pouco, né? Consegui um ponto ali de habilidades ali. Também. Aqui, meu irmão. Aqui é velozes e furiosos, mano. Aqui é sinistro. Ai. Esse carro corre pra caraca, mano. Sai, 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 sai. A corvinha, a corvinha. 340. Agora... Agora vai ficar sinistro aqui. Deu uma arranhada ali na pintura. Caraca, mano. Difícil. É difícil. Não é fácil. Tem que ter muita percepção. Tem que prestar muita atenção nos carros que estão vindo. 325. Nessas curvinhas sinistras. Ah, não. Já era. Já era. Já era. Já era. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Você que ficou aí de boa, tranquilão. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilha aí com seus amigos. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo. Esse foi o Forza. Ou é o Forza. É o Forza Horizon 3. Eu tô jogando no PC. E com o volante Lodtech G27. Um forte abraço pra você. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Um abraço, galera. Fui. Pô, desgramado.